Fala povo, olha eu aqui, eu vou tentar fazer essa filmagem, sempre é uma polêmica, porque quando eu falo que vou cortar um transistor para saber se é verdadeiro, a pessoa fala assim, não, vai estragar o transistor, não tem jeito, isso já foi desquestionado, foi discutido, o próprio Pico lá no blog falou comigo, rapaz, eu também faço isso, pois é, então eu vou estar fazendo o corte aqui, se o celular cair, eu botei ele num apoio hoje aqui, esse apoio é meio leve, eu não sei se vai suportar, vou colocar aqui uma garrafa, vamos ver se essa garrafa aqui segura melhor, porque eu não tenho aquele suporte, aquele suporte de celular eu não tenho, então eu vou tentar aqui fazer o corte do Toshiba 6513, vou cortar com a Dreamer, a Dreamer já está em posição aqui, e vamos descobrir se o cara é ou não é verdadeiro, cortando com pena, porque esse cara tem tudo para ser verdadeiro, nunca vi uma base tão grossa como essa, vou falar para vocês que de repente até estou perdendo tempo, porque tem cara de ser realmente verdadeiro, mas eu tenho que cortar, cortar porque eu pretendo adquirir mais, posso investir meu dinheiro também, uma coisa que está duvidosa, vamos lá, eu estou com o meu óculos de proteção aqui, vamos começar o corte. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.